Gente, olha, foi cremado hoje à tarde no cemitério Jardim da Saudade o corpo do jornalista, escritor, professor, pesquisador e historiador Jorge Ramos. Jorginho, como era carinhosamente conhecido por todos nós aqui, TV Aratu, TVE e tantas emissoras que ele trabalhou, às vésperas de completar aí 68 anos. Jorginho, como era carinhosamente tratado pelos colegas, infartou durante uma atividade física. Ele foi atendido por socorristas do SAMU, mas não resistiu. Jorginho dirigia a biblioteca Rui Barbosa do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado aqui da Bahia, o Sinjorba. Ele estreou na profissão no Instituto Jornal Diário de Notícias, migrou para emissoras de televisão, trabalhou aqui na TV Aratu, tive o privilégio de trabalhar com ele, e também atuou como professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e em faculdades particulares aqui em Salvador, Angola também, natural de Ipirá, na Bahia. Jorge Ramos era amante de história e também escreveu alguns livros. A cerimônia de despedida foi nesta sexta-feira. A cremação ocorreu no Jardim da Saudade e Jorginho deixa a viúva, Aninha, e os filhos Diego e Desirê. E aí Obrigado.